A Páscoa é isto, porque Deus diz, esta é a vossa Páscoa. E a Páscoa não são ovos, não são coelhinhos, não é o chocolate, não é tudo quanto se fala e quanto se diz hoje. Ele vai carregando a sua cruz, depois de uma série de torturas que teve. Ninguém de nós poderia suportar a dor física que Jesus teve que suportar. As vergastadas que ele levou com chicotes, com pregos, podemos imaginar o que é isso? Não, eu não consigo imaginar. Portanto, Páscoa, o que é? Para mim, a Páscoa. O que é para vós a Páscoa? Para mim, a Páscoa é o sacrifício do meu Salvador. Isto é que é a Páscoa. Quero saudar todas as nossas irmãs e irmãos aqui presentes, bem como aqueles que nos seguem um pouco à distância. Quero dizer-vos que não sou digno de estar aqui hoje. No entanto, gostaria de partilhar convosco algumas palavras que a Palavra de Deus nos dá e que nos ajuda a perceber. Penso que todos nós estamos cientes da época em que estamos a viver atualmente, o dia de hoje. Fala-se muito sobre algo que muitos não sabem do que estão a falar. É a época da Páscoa, toda a gente fala na Páscoa, e a Páscoa hoje o que significa? Um coelhinho, por aí a saltitar, de preferência que não saltite muito, porque tem que ser de chocolate. São os ovinhos, mas de preferência que não tenham nem gema nem clara, um chocolatinho. São umas amêndoas, de preferência que não sejam amargas, e com chocolate, já agora. E se falarem de chocolate, falam da minha terra natal. Portanto, se há um amante de chocolate, estão a vê-lo à vossa frente. Não é por isso que para mim a Páscoa tem um significado diferente daquele que deveria ter. E para sabermos o que é a Páscoa, vamos ler juntos todos os capítulos 11 e 12 de Êxodo. Digam-me só, acham que vamos ler? Pois, se fecharmos estes dois capítulos, poderíamos ir embora, porque o tempo se esgotou. Então, o que é que eu pretendo? Que leiam em casa estes dois capítulos. E que meditem um pouco sobre o significado destes dois capítulos. Vamos tentar enquadrar no tempo. E isto é importante, nós enquadrarmos-nos no tempo. Fazem ideia há quanto tempo este episódio, relatado em Êxodo capítulo 11 e 12, aconteceu? Fazem mais ou menos ideia de há quantos anos isto aconteceu? Eu vou-vos dar uma ideia. Há sensivelmente 3.600 anos. Portanto, a Páscoa é isto. A Páscoa começa com a décima praga, e que não era a Covid. Esta, não sei que número tem. Mas, seguramente, uma praga um pouquinho mais agressiva do que o Covid. Embora, voltando ao que disse a nossa irmã Guida, não nos esqueçamos que ainda vivemos esta praga do Covid. Não nos esqueçamos disso. Mas esta, que foi instituída por Deus, e reparem que Deus preparou o povo do Egito com nove pragas anteriores. O povo do Egito, de uma forma geral, sob a liderança do seu faraó, não aceitou as nove pragas anteriores. E não quis saber se tinha que comer gafanhotos, ou respirar pulgas, ou, sei lá, beber sangue. E isso, para eles, passo ao lado. Agora, Deus vai atingir cada um de uma forma muito direta. E sejamos francos. A morte daqueles primogénitos afetaria aquele povo ou não? Imaginemos nós, pais. Eu sou pai duas vezes. A morte de um primogénito afetar-me-ia? Só posso dar, graças a Deus, não passar por uma prova semelhante. Mas, provavelmente, alguns já passaram por isso. Não é natural um filho ser enterrado pelos seus pais. Isto não é natural. O natural é o inverso. Os filhos enterrarem os pais. Isto é natural. Durante quanto tempo? Esperemos que por muito pouco. Se voltarmos à história de Enoch, que foram 365 anos de vida, Deus diz, através do profeta Jeremias, que um dia equivale a um ano, se falássemos em um dia sem anos, teríamos como resultado o ano, os 365 dias, três mil e seiscentos e cinquenta. Eu disse que isto aconteceu há cerca de três mil e seiscentos anos. Será que ainda vamos estar nesta terra durante mais de cinquenta anos? Permita a Deus que não, sinceramente. Mas também não sabemos. Bom, isto foi só uma parte que me surgiu agora, neste momento. O povo de Israel tinha que sair do meio onde estava. Sabem quanto tempo eles ficaram escravizados? Quatrocentos e anos. E Deus disse, chega, basta, já chega. Tenho que tirar este povo. Existe esta décima praga e o povo de Israel, o que acontece? Sai. Mas, por que que os primogénitos do povo de Israel não foram mortos? Se tudo o primogénito deveria ser morto, porquê? Conhecemos a história, penso eu. Se alguém não conhecer, leia com detalhe o capítulo 12. O que Deus diz, de uma forma muito clara ao povo, atenção, chegou a hora. É o momento. Vocês vão sair agora. Mas apenas os filhos de Israel, que conheceram a palavra do Deus, do seu Deus, de Deus, foram os únicos que tiveram esta informação. Matem um bezerro puro, sem mancha, peguem no sangue e pintem os umbrais, o umbral da vossa porta. Este, o que é que diz Deus, será o sinal para o anjo destruidor passar por cima. Então, o que é que os protegia? O sangue. O sangue pintado. A Páscoa é isto. porque Deus diz, esta é a vossa Páscoa. E a Páscoa não são ovos, não são coelhinhos, não é o chocolate, não é tudo quanto se fala e quanto se diz hoje. E isso aconteceu quantas vezes? Uma só vez. Portanto, não é para acontecer cada ano. relembrar, eu não diria cada ano, eu diria cada dia, porque hoje é o dia, disse Deus. A palavra de Deus não muda, continua a ser a mesma. Hoje, se ouvires a minha palavra, se ouvirdes todos a minha palavra, não endureças, endureças, não endureceis. Endureceis o vosso coração. Esta é a advertência de Deus. Portanto, quando é que nós devemos viver a Páscoa? Cada dia. Cada dia. Porque o significado é o mesmo. É a salvação, é a libertação, é o passar ao lado da destruição que estava a ser anunciada para aquele povo do Egito. agora vamos ler a palavra de Deus e vamos a outro texto. E convido-vos todos a abrirmos o Evangelho de São Lucas. Sabem qual era a profissão de Lucas? Era meu colega. Era nosso colega Guida. Por isso é que ele fala, ele dá determinados detalhes um pouquinho diferentes dos outros. por isso é que o apóstolo Lucas vai buscar determinados detalhes que outros não valorizaram tanto. No capítulo 23, a partir do versículo 26, nós vamos ver toda uma descrição extraordinária. Mas eu gostava de realçar, não vamos ler tudo, é um desafio, leiam em casa também, mas vamos ao versículo 33. quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali crucificaram Jesus e com ele os dois criminosos, um à direita e outro à esquerda. Agora vamos tentar localizar-nos no sítio, isto passa-se a onde? Junto a uma grande cidade que era no fundo a capital do povo hebreu, que era o local de grande adoração e que onde Deus permitiu que fosse construindo um templo muito particular para que o seu nome fosse exaltado. Esta cidade é a cidade de Jerusalém, todos nós sabemos. Havia, a partir deste local central que era o templo construído por Salomão, havia dois caminhos que saíam cada um para o seu lado, um para norte e outro para leste. O do norte era chamada a estrada ou caminho de Jericó. Isto faz-vos lembrar alguma história? Lembram-se do pobre do samaritano que se vai a dirigir para Jericó e em determinada altura o que é que lhe aconteceu? Foi assaltado. Pois era, esse caminho era conhecido como o caminho dos salteadores, dos assaltantes. Era um caminho onde havia um risco muito grande, muito grande, de ser assaltado. E, sempre que possível, vamos dar outra volta para não passar pelo caminho perigoso. o segundo caminho dirigia-se para um sítio que Jesus tinha elegido como um sítio particular. De quê? De adoração. Jesus gostava muito de se retirar para este monte e falar com o seu pai. Os discípulos conheciam este caminho muito bem, porque muitas vezes o acompanharam. Foi neste monte que Jesus passou por um momento de angústia brutal. De tal forma que transpirou gotas de sangue. E tinha que ser Lucas a dizer isso. Irmãos, fazemos ideia que nós podemos transpirar sangue, gotas de sangue. Sabiam que é possível? Mas sabem o que é que faz soar gotas de sangue? Uma crise de hipertensão tal que qualquer elemento equipa dinama daria três, quatro, cinco saltos? Ver, isto é possível? Porquê que Jesus resistiu e não fez um acidente vascular cerebral? Não teve uma trombose? Não fez um grande enfarte? Sabem porquê? porque ele era saudável. Porque provavelmente se lembrava do que Deus tinha dito no Éden, qual deveria ser a alimentação, qual deveria ser o estilo de vida que Adão e Eva deveriam tomar para preservar uma boa saúde. Ora, foi ele próprio que o disse? Ele era Deus. Ele não ia contradizer-se tomando uma atitude diferente. Agora, Jesus tem que percorrer este caminho, mas não vai mais na mesma condição de mestre. Em que condição é que ele ia? Na condição de criminoso. Porque era exatamente no monte chamado Caveira que se puniam os grandes criminosos. Qual era o pior dos crimes que qualquer uma pessoa poderia fazer na altura? Era matar outro ser humano. Era o pior. E esse crime no tempo em que Jesus viveu era punido de que forma? Numa só. Crucifixão. Ponto final. Jesus vai para o monte Caveira do Calvário porque é considerado um criminoso. Portanto, se Jesus é um criminoso que merece a crucifixão, então Jesus matou? é uma pergunta que eu faço. Mas então porquê que foi crucificado? Estamos neste monte neste dia uma sexta-feira princípio da tarde o nosso querido Salvador eu penso que posso dizer desta forma posso chamá-lo desta forma? Estão de acordo com isso? Pelo menos é o meu querido Salvador. Ele vai carregando a sua cruz depois de uma série de torturas que teve. Ninguém de nós poderia suportar a dor física que Jesus teve que suportar. As vergastadas que ele levou com chicotes com pregos podemos imaginar o que é isso? Não. Eu não consigo imaginar. Costuma-se a dizer que uma das dores que o ser humano mais pode suportar isto foi profetizado por Deus quando Eva pecou o que que ele disse? Com dor terás teus filhos é humanamente uma das piores dores que o homem pode suportar. Ser humano. Então nós homens sexo masculino somos privilegiados? Depende porque há uma dor semelhante que é a dor da cólica renal. A minha esposa teve duas meninas eu tive cinco calhaus. A dor é semelhante. Frutos das dores que a minha esposa teve temos quatro lindos que nos acompanham. Fruto das cinco dores que eu tive nem sei onde é que param esses calhaus. Foi tudo rejeitado. Mas a dor que Jesus suportou seguramente foi pior. Ele está no monte e nós aqui vemos três grupos de pessoas. Três. De um lado temos do lado direito uma cruz do lado esquerdo uma cruz e no centro o pior dos criminosos porque era assim que se fazia na altura. O pior ficava sempre no meio para ser aquele que seria mais criticado. Tu foste o pior pronto estás do meio. Foi esse o lugar do nosso salvador. De um lado temos do lado esquerdo um grupo representante de pessoas aqueles que questionam tudo. Aqueles cujo tema principal é a palavra principal é se condicional se não estou a dizer as neiras pois não é condicional mesmo eu nunca fui grande forte em português do outro lado está um que diz se mas tem uma atitude diferente e a assistir está uma multidão que está pronta apenas a uma coisa aplaudir pronto foi considerado culpado do lado esquerdo poderiam chamar os incrédulos e vamos ler agora esta conversa interessante a partir do versículo 39 um dos criminosos crucificados o insultava a quem a Cristo então Jesus diz eu sou o caminho a verdade e a vida e agora estás a perder a vida e ele insultava e dizia se tu és o Cristo salva-te a ti mesmo e a nós este é o tal do se um dos se do outro lado havia o povo que dizia versículo 35 o povo estava olhando e as autoridades zombavam dele dizendo aos outros salvou salve-se a si mesmo se é o Cristo o escolhido de Deus mas não estavam sozinhos igualmente os soldados versículo 36 os carneciam e chegando-se ele apresentavam-lhe vinagre dizendo se tu és o rei de judeus salva-te a ti mesmo estes são os cis agora vem um do lado direito que nós poderíamos considerar como um reconhecedor alguém que toma consciência e nesse aspecto nós lemos aqui o versículo 42 já a partir do versículo 40 podemos ver a resposta deste reconhecedor mas o outro o outro criminoso o repreendeu dizendo tu nem ainda temes a Deus estando na mesma condenação na mesma circunstância nós tu e eu na verdade com justiça pois recebemos o que os nossos feitos mereciam reconheceu que está a ser cumprida a justiça mas este nenhum mal fez e então virou-se para aquele que estava ao seu lado do seu lado esquerdo e disse senhor só esta palavra senhor diz tudo este homem reconhece aquele que está ao seu lado como o seu senhor só isto ele disse tudo Jesus não precisou de ouvir nada mais só ouvir senhor reconheceu o seu salvador ali mesmo ao seu lado lembra-te de mim quando entrares no teu reino não só o reconhece mas suplica não te esqueças de mim resposta do seu senhor reparem em verdade eu te digo hoje que estarás comigo na minha casa estarás comigo no paraíso o que que este homem precisava de ouvir exatamente isto reparem qual foi a atitude dele pouco tempo antes de morrer porque a seguir morreu qual foi a atitude dele foi pregar aquilo que ele conheceu nesse momento não ficou calado e repreendeu o seu amigo o seu amigo o seu companheiro de maldade então tu nem reconheces agora que o que estás a fazer é porque o mereces isto é um apelo para cada um de nós é um apelo para cada um de nós o que que eu faço para mostrar que Jesus é realmente o meu salvador será que eu transmito a outros será que eu vou dizendo aos outros aquilo que Deus tem feito por mim este homem não estava à espera que Jesus saísse dali que o libertasse ele só queria ouvir da boca daquele que ele considerou como senhor senhor a certeza de que estaria salvo só precisou disto não quis como alguns discípulos olha lembra-te quando o teu reino vier não te esqueças que eu também andei contigo não te esqueças disso e até as mães que dizem olha o meu filho um do lado direito o outro do lado esquerdo não foi isso que ele quis saber eu só quis ter uma certeza quero estar contigo no paraíso posso aceitas o que aconteceu com o nosso mestre nesse dia tenho sede o que é que lhe deram? alguém daqui já tentou beber vinagre? já agora aproveito para dar uma dica dentro da minha área não se esqueçam tudo quanto é resultante da fermentação de uma fruta ou de um cereal é sempre péssimo para a nossa saúde tudo quanto é resultante de fermentação de fruta ou cereal é péssimo para a saúde e provoca lesões por vezes lembram-se dos calhaus que eu estava a dizer é uma das causas e leva o ácido úrico e depois a partir daí ai 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 por causa da pinga muito estofre ainda gota e depois dói muito mas não é só até o vinagre pode provocar a propósito de vinagre Jesus bebeu ele sabia que aquilo não era bom para ele no entanto aqueles maus maldosos até aí quiseram levar o nosso mestre ao limite até que em determinada altura Jesus diz acabou está consumado e o que é que aconteceu conhecemos estes dois episódios o que é que aconteceu no dito templo que se encontra do outro lado de um val por acaso tive o privilégio de estar nestes dois locais e é realmente nós estamos no monte do calvário olhamos para o outro lado e vemos o templo o que é que aconteceu nesse tempo recordam-se o sacerdote o sacerdote estava cá fora para imular um cordeiro para levar esse sangue aonde? ao lugar santo para cumprir aquilo que tinha sido estabelecido na páscoa porque era assim que tinha sido estabelecido na páscoa e no momento em que ele vai acortar o pescoço daquela pobre animal inocente o inocente da eternidade morreu há necessidade de mais um sacrifício não o que acontece a esse animal foge e o que é que acontece dentro do templo? é o que estavam a querer dizer vocês fazem ideia qual era a espessura daquele véu? a espessura 12 centímetros quem é que rasga? de baixo para cima e não de cima para baixo seria mais simples não é possível qualquer ser humano fazer isso não é possível que muito ginásio possa fazer mesmo assim não consegue muita musculação não consegue Deus diz acabou o tempo da páscoa acabou há quanto tempo isto aconteceu? estamos-vos a viver esta altura há cerca de dois mil anos um pouquinho mais um bocadinho menos porque Jesus porque Jesus tinha 33 anos no ano 2031 faz os dois mil anos portanto páscoa o que é para mim a páscoa o que é para vós a páscoa para mim a páscoa é o sacrifício do meu salvador isto é que é a páscoa agora pergunto tanto sofrimento porquê e por quem eu gostaria que todos tivéssemos muita atenção e víssemos lêssemos a letra do hino dos nossos irmãos heraldos do rei que nos dizem porquê que Jesus sofreu eu gostaria que fosse projetado por favor a cruz se erreu no calvário e lá levantará o cordeiro de Deus o mundo e o céu contemplará Jesus padecendo por pecados meus porque indefeso ele alivio e a culpa do mundo em si suportou e enquanto chorava enquanto sofria a vida a vida por mim o perdão foi por mim foi por mim que Jesus sofreu seu sangue perdeu foi foi por mim lá na cruz lá na cruz meus pecados e como minha vida mudou foi por mim sentindo a dor do pecado Jesus suspirava e pensava em mim sonhando em ver me ao seu lado mostrou com sua morte seu amor sem fim porque sem ajuda ele quis ficar arrancar espinhos e pregos não quis arrancar seus braços se abriram ao mundo inteiro morreu para me salvar foi por mim foi por mim por mim que Jesus sofreu seu sangue meteu foi por mim lá lá na cruz lá na cruz lá na cruz meus pecados e como minha vida mudou foi por mim Olha para a cruz Olha para a cruz A Jesus está chamando Olha para a cruz Olha para a cruz Olha para a cruz A Jesus está chamando Olha para a cruz Foi por ti Foi por ti Que Jesus sofreu Seu sangue meteu Foi por ti Foi por ti Lá na cruz Lá na cruz Que Jesus morreu Foi por ti Este hino Diz por quem Cristo morreu Foi por quem? Foi por mim Mas também nos dá a missão De dizer Foi por ti Também Não foi apenas por mim Foi também por ti Jesus continua Jesus continua A espera Jesus continua De braços Abertos Jesus quer fechar Esses braços Porque quer nos dizer A todos Venham Agora Para o reino Que foi preparado Desde a fundação Do mundo E este apelo É para todos Respondemos? Não respondemos? Queremos responder? Não nos esqueçamos De um pequeno detalhe A resposta É individual Quando pode acontecer? Pode ser exatamente Como o ladrão Do lado direito No último momento O último momento Que ele teve Aceitou O último apelo De Deus E Deus Pode estar a apelar Agora a cada um de nós Neste momento Que resposta damos? Essa resposta é individual Mas ninguém poderá dizer Nunca me chamaste Ninguém poderá dizer Agora poderemos dizer Não respondi Ao teu chamado As consequências São completamente diferentes Respondendo ao chamado Como fez Aquele ladrão na cruz Aquele criminoso Na cruz Respondendo ao seu chamado Deus dá-nos a garantia Estarás comigo No paraíso Permita Deus Que muito em breve Que muito em breve Possamos ver Este nosso Amado Cristo Voltar Nas nuvens dos céus E ir com ele De braço Dele Ser acolhidos Por aqueles Que já lá estão Um deles é Enoque Outro é Elias E outro é Moisés Mas estarão lá Muitos mais Permita Deus Que possamos Cada um de nós Estar presente Nesse dia Na minha sensação Que possamos Obrigado.